Ei! Você poderia me ajudar? Não sei, não sou muito bom nesse tipo de serviço. É fácil. Vem aqui gatinho. Er, gatinho, minha namorada é bem ciumenta, sabia? Docinho, sua namorada saiu estamos sozinhos. Ah! É mesmo. Tinha me esquecido. Então? Vai me ajudar? Claro que sim. Linda. Muito obrigada gatinho. E então? Quer que eu ajude em que? Chega mais perto do sino, não seja tímido. Ai que calor, essa roupa tá muito quente. Er, 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 verdade, tá muito quente. Acho que vou tirar, mas se eu precisar de um calorzinho você tá aqui. Sim, sim, verdade, tô aqui. Mas que merda é essa sua vagabunda? Dando em cima do meu namorado? Er, oi amor. Cala a boca, seu idiota. Tá, tá bem. E você sua vadia está demitida. Não tu nem aí. Ele disse que vai largar você e vai ficar comigo. Eu não disse nada, sua mentirosa. Disse sim. Você não lembra por que tá apaixonado por mim. Cala a boca, eu não estou. Calem a boca vocês dois. Vocês dois estão lascados. Por que eu? Eu não fiz nada, ela que tá me paquerando. Não fez nada, ah tá. Então por que tá aí todo assanhado por essa vagabunda? Ei! Pode ir parando. Vagabunda é você. Você vai ver. Muito bom amor. Ela teve o que merece. Falta você. Seu vagabundo. Eu por quê? Deixe de ser cínico. Eu percebi que você tava todo derretido por essa perua horrorosa. E se eu tava? O que você vai fazer, hein? Um, acho que a partir de agora odeio empregadas. Eu sou o que você vai fazer. 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 Obrigado.